A Sheila Cortina está de volta com mais promoção para você deixar sua casa inteira decorada. E aí se a pessoa quiser um orçamento na própria casa, vocês fazem isso, Nelson? Exatamente, são 20 anos de confecção de cortina, nós temos 40 modelos de cortina aqui. Nós podemos ir até a sua casa, fazer em 5 pagamentos, levar um álbum, levar vídeo, levar tecido, levar uma loja em sua casa. E vocês mesmos compram os tecidos em grande quantidade, né? Exatamente, compram em grande quantidade, por isso que a Sheila tem qualidade e tem preço. Olha só. São 40 modelos para a pessoa vir aqui e escolher. Olha o que tem de tecido, olha o que tem de modelo, gente. E preço aqui a gente vai mostrar em 3 vezes sem juros. Essa, olha só, com bandou trapeado, bandou canô e o outro dupla face por cima. Exatamente, 3 pagamentos de R$ 129, R$ 2,80 por 3, é uma cortina grande, bonita, está muito bem feita. E muito voal também, viu gente? Todinha esse setinho vinho, voal marfim, está muito bonita, são 3 pagamentos de R$ 135, R$ 2,80 por 3. R$ 2,80 por 3, e aquela outra, Nelson? Eu escolhi 3 pagamentos de R$ 2,80 por 3 de renda, tem setinho em azul, está muito bonita. E tem outros modelos ali, tem a mais romântica, tem a mais clássica, é só chegar e escolher. É só para você escolher, temos quantidade, são 22 anos fabricando com qualidade. Segunda a sábado, eles ficam das 9h até 19h, domingo das 10h até 16h, aqui na Avenida João 23, número 310, Vila Formosa. 69 11 477, venha dar uma cara nova para a sua casa aqui na Cheira. Se você não puder vir, eu vou até onde você estiver, vou fazer em 5 pagamentos. E a localização para o pessoal? Primeira esquina aqui da João 23, após a igreja, cheia da cortina. Não perca!